Bom dia pessoal, bom dia amiguinhos, hoje estamos aqui em Santos, aqui em frente para a praia, só que é o seguinte, nós não vamos fazer caminhada e passeio aqui pela orla da praia, nós vamos fazer uma feira livre hoje, nós vamos fazer conta na feira, está ali ó, feira livre da rua Oswaldo Cruz, que é essa rua aqui, então é uma feira muito tradicional também, se bem que todas as feiras de sangue são tradicionais né, mas essa aqui é o bairro do Boqueirão e ela começa ali ó, depois da Epitácio Pessoa. Hoje terça-feira, dia 7 de fevereiro, de março? Isso. Então... Vem pra gente, vamos na feira, vamos fazer uma feira hoje. Vê o que tem de bom nessa feira aí. Se não me engano, já é a terceira feira que a gente vai fazer, é isso? Feira livre? Acho que é a segunda, né? Eu acho que é a terceira. A primeira foi lá na Divisa. Ah é, tá certo. Foi lá uma feira que tinha uma barraquinha cheia de parte de temperos, né, muito boa. Isso, isso. E um carinha até simpático ali, ele conversou com a gente, brincou e tal. E a outra foi ali junto ao Canal 2, a Bernardino de Campos. É isso mesmo. Do outro lado da Francisca de Grissério, uma feira também bem grande, que ela vai até o Canal 1, né? Olha que torre. Poxa, é isso que eu tô vendo aqui. Caramba. É nova, hein? Ah, então... Tá terminando ainda. Então, a feira começa ali ó, na Epitácio Pessoa. Vamos ver o que tem de bom? É, não é a hora da xepa, então os preços eles estão normais, né? É. Não vamos querer muita molezinha não, né? É. Então é isso aí. Você tava interessada em ver o que aí na feira? Pra provar que faz tempo que você não comia? Aqui tá um pastelzinho. Um pastel de feira? É. É tradicional, né, também, né? Vamos ver se a gente acha. Faz tempo que eu não como um pastel nem na feira e em lugar nenhum. É, os pastéis. Acho que o último pastel que eu comi foi da pastelaria do China. Os caras sabem fazer pastel, né? Bom, mas quanto tempo. E outra coisa, você come um pastel numa pastelaria assim do China? Eu falo do China porque é do meu tempo. Aí... Não é do meu tempo. Você vai tentar fazer um em casa, você não consegue fazer igual. Não adianta. Não sai igual, né? Já viu? Já. Não sei se é a massa ou o próprio recheio. Agora tem os pastéis que são pastéis de vento, né? É, tem muita massa e tem pouco recheio. É. Aí você vai comendo, comendo, comendo. Quando você pensa que chegou no recheio, tá lá embaixo, não chegou ainda. Acabou o pastel, né? Quando chegou o recheio, você já tá comendo o dedo, já. Eu já percebi assim. Ó, a feira começa ali, ó. Aqui é o Petácio Pessoa e a feira começa aqui. Vai daqui pra lá. Não sei até onde ela vai, a rua que vai pra lá. Olha, esse horário, ó. Você pode ver que as barraquinhas estão cheias. Eles vão repondo, não tá vendo? Olha, água de fogo. É, água de fogo. Ah, já precisa de água de fogo ali, né? É. Quais reais a água de fogo aqui? Mas é ver o quê? Uma garrafinha? A garrafinha de 200, né? Caju, que difícil ver isso aqui assim, né? Ah, o cheirinho, gente, que delícia. É, é mesmo. Caju de Ceará. Que cheirinho. É, tá bonito. O morango tá na época, né? O morango não é fim do ano, em dezembro? Ou é o ano todo? Aham. Olha aquelas barraquinhas de temperos. É muito legal isso aqui. Não é verdade? Olha. Feijão de vários tipos. Olha o feijão roxão, que diferente. É muito legal. Cara, é feijão assim, né? Ou é especial? Acho que é especial. Aham, é. E aí, ó. É a hora, né? Também aqui. É. O que não falta aqui é temperinho, hein? Vou deixar, vou deixar. É assim que vai ficar. É a aproximação? Não. É assim que isso. Escada branca. Preve, não preve? Tá bom, preve. Gente. Moço, obrigada. Nada, imagina. Bom trabalho, gente. Obrigado. A tainha tá entrando na época da ova, hein? Mês que vem. Começando de maio. Final do mês que vem já tem a ova. A tainha. A ova também. A tainha também. Uma tainha, quando eu tiver com a ova, faz junto com a farofa. Fica uma delícia, não é? Para rechear. É. Para rechear. E é mesmo, hein? Olha, verdinho. Eu comprei um próprio que ele desse no supermercado. Eu paguei 10 quilos. Esse é o Minja, né? É. Corta o beijo. Tá bom o preço? Tá, aí dá 10, né? Gostei do alho, hein? Aonde? Aonde? Ah, em outra planta, é. É mesmo, hein? Esse é ovo comum, né? É. Legal. Os lá das barracas das bananas, eu já vi em outras feiras. Eles vendem só banana. Que nem essa aqui, né? Obrigado, meu amor. Olha lá. Bananas. Só banana, tá vendo? Ali outra. Rosado que tem mais nanica do que prata, hein? É. Olha só. Prata ou branca. É, prata ou branca. Não tem nada. Nada. Olha as perras aqui, que bonita. Espaçosa essa perra, né? Acho que é por causa da rua que é larga, né? Tá bonita as perras, hein? É. Não, falta a gente ter. É que é difícil, é difícil você comprar uma perra agora pra comer de noite, na hora do lanche. Por quê? Porque elas podem estar... É. E essa aqui tá quase, hein? Né? Claro, mas... Não tem nenhuma pra comer hoje, tipo assim, né? Não, né? Olhando assim... Não, olhando no que. É difícil comprar uma perra pra você comprar e comer. É difícil. É, é uma feira bem espaçosa. Normalmente as feiras são as mais apertadinhas, né? É. É uma feira larga, né? Tudo bem arrumadinho. Bonito, hein? Eu acho que... O que é isso aqui, hein? Isso aqui. Vamos, voltinha, voltinha. A gente tá da que mata. Eu não quero. É pra ganhar. Itália. Ô, cara. Ele tá nessa, hein? Deixa eu ver com a sua filha. Itália. Olha os mamões e papaias. Olha só. Mas olha, ó mamão e papaias, todos pra consumo imediato. Olha só. Ah, mas também não pode dizer não com a filha também. Logo a sua filha aqui. É gratificante, né? Que é difícil encontrar na feira também. Eu? Comi muito isso. Isso. Tudo bem? Tudo. Bom dia. Bom dia também. Vou dar um cartãozinho pra vocês. Isso. É o nosso canal do YouTube. São dois, tá? Tá, dois cartãozinho do canal do YouTube, pessoal. Não, dois canais do YouTube. Tem que TikTok também? Ah, tá. Dois canais do YouTube. É Antônio Carlos. É, vai na frente aí, tá? O canal de baixo que tem mais vídeo, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Todo mundo seguindo, tá? É isso aí. Não esquece. Oi, meu irmão. Clau Ciel. Clau Ciel. Bacana a sua banca, tá? Isso. Obrigada. Obrigada. Até o atitude. Pode ligar, pessoal. Boas vendas. Obrigada. É, o mamão papaya tá bonito em todas as bancas. Olha aqui, olha. Esse aqui parece que tá mais gaúdo, né? Sim. Bonito, hein? Olha a cor da minha lá. É, é mesmo, né? Sim. Caramba. Eu acho que eu vou trocar o pastel por tudo. Olha, será que tem barraca de pastel aqui? Claro que tem. É legal você pegar o mamão já aberto assim pra você ver se tá maduro, se não tá, né? Olha, tem uma barraca que eu amo. Qual? Milho. Ah, tem um sultinho do milho ali? Ah, não posso deixar de comprar. Ah, tem a garrafinha ali, ó. Pamonha e milho. Milho e companhia. Legal. Tu vai pegar uma garrafinha? Não, não. A gente vai embora hoje. Isso é um tipo de sal. Não, não é mentira não. Olha ali, tá vendo? Não, não é mentira não. Olha ali, tá vendo? Olha os milhos. Então, ali na barraca do milho, você pegou... O que que você pegou? Ah, tu pegou o suquinho. Bom, esse suco tá mais delícia. E você pegou uma pamonha também? É saudável isso aí, né? Tá geladinho esse suco? Tá, tá gostinho. Se bem que ela tá no saquinho, mas ela tá bem quentinha. E aquele que vinha no potinho? É curão. Ah, é curão. Eu amo. Mas é bom, né? Só tinha ele só. Ele foi lá, ele abriu a porta e ele colocou. Essa é a primeira barraquinha de roupas que eu vendo. Na feira tem bastante, né? Não vi ainda a barraca de pastel, essas coisas. De sanduíche. É mais pra amar, né? Olha o cheirinho de tempero. O que você fala pra ele é bom pra sua saúde, né? Bastante, hein? Olha aí, é chás e tempero. É, é chás e tempero. Olha o cheiro aqui, tá? É mais importante. Muito forte, hein? Olha, bom cheiro, hein? Ô, tempero ali, só. Ô, tempero ali. Se é o NBC, 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 se é o NBC. Obrigado. Uma delícia. Falou. Obrigado. Boa ideia. Estamos esbondando no suco. Tá bom, é? Boa ideia do carinha, né? Especialista em tempero ou temperalista. Boa ideia. Os que? Antigamente tinha um jargãozinho que o pessoal das barracas falava assim, Pode vir, não sei o quê. Moça bonita não paga. Tinha, não tinha? Mas também não leva. Ah, é, tá certo. É isso aí. Oi, amor. Olha a barraca das flores, que legal. Vamos ver se a gente encontra mais uma barraca do Pastela pra frente. Assim a gente faz a comparação, né? Trango. Eu acho que já é bastante coisa temperada. É, já é com tempero. Quanto que tá o quinto? E a carne seco? Próximo aqui, ó. 28,99 Que jurado Que jurado É um pouquinho Tem um pouquinho, né? É Essa não tem muita portuguesa É o que? Deselador Essa não tem, mas é o que? É a folha 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 Olha que bacana aqui, já vem tudo raladinho, ó É o que a gente já fez agora Sacotes Obrigado Ó, legal Ó, outra barraca de banana, só banana, tá vendo? E eu percebi, acho que o pessoal consome mais a nanica, né? Eu acredito que sim Bom, se bem que essa aqui tem bastante, tá bem branca, ó Hummm E a prata Ananica, né? É Temendo mais torcinho É Bonito o tomate Tem Mas vale a pena, mano, né? Vale a pena Ó, percebeu aqui que a feira estreitou? É Lá tava largo, né? Não sei se a barraca chegaram mais pra frente ou a rua estreitou mesmo Lá pra trás tava largo, né? Um espaço grande Eu já percebi que não tem muita barraca com ovo caipira, né? É que pelo preço, eu nem perguntei se é caipira porque pelo preço a gente já sabe É É um ovo bonito, mas ele não tá na caipira, não Tá bonita, Tainha, hein? Tá bonita Tá bonita Mês que vem ela já começa a tá com ova, né? Não, lá pra junho, julho mais ou menos Final de maio Isso Legal Tá bonita Tá bonita Aqui tá R$36,00 aqui E naquela outra? R$36,00 Poxa Aqui tá R$9,00 A Tainha tá considerada aí na faixa dos peixes nobres, né? Peixe caro, tipo aí com a pescada branca, com linguado, tá tudo naquela faixa de preço de peixe mais caro É o caso, não é o caso da corvinha, da locação, que já é os peixes mais segunda linha Mas dependendo ali do valor do peixe, pode ser que seja as tainhas mais graúdas, são mais caras Grandão mesmo, hein? Aqui não é a Bias Boena? Exatamente, aí é a Bias Boena Pelo que eu tô vendo, a feira tá terminando, porque ali já é o supercentro do Boqueirão, tá vendo? Aquela construção meia cor de telha lá embaixo Mas ela é extensa essa feira, hein? Gente, o pastel vai ficar pra outro dia, hein? Eu não senti muita firmeza naquela barraca do pastel Não, é boa É boa? É que eu tomei o suco Ah, é que eu olhei rápido Não, não é ótimo Parece que eu li ali que tem quibe também, né? Tem, tem, bastante coisa Ah, então eu olhei assim de relance É, tem, bacana, tinha bastante gente lá Aqui tudo que você precisa, você encontra, né? E é mesmo, olha só Coisas para o marco Com certeza Não sei se é uma coisinha que você nem... Exatamente Imagina essa de ótima serventinha Eu falei do pastel por conta da... do suco de milho Ah, tu tava tomando suco, né? Tava não, eu estou A cadeirinha não Que na verdade mesmo eu passei de relance ali Eu vi, você que me falou que tinha uma barraca de pastel Eu, quando eu olhei eu vi uma plaquinha quibe, sabe? Ah, vamos ver, ó Ah, aqui tem ovo caipilha, tá vendo? Olha ali, ó 21, 21, 23... 21, 21, 21, 21, 22, 21... Crédito, crédito Que legal Olha a cestinha, que legal Bacana, né? Gostei da pimenta Bom, saímos aqui da feira A feira termina bem aqui Na rua Amilcar Mendes Gonçalves É tudo bairro do Boqueirão E enquanto a pastel Vamos ficar defendendo Sim, sim, primeiro né Olha a hora Eu estou até aqui Com o café da manhã ainda E eu fiz uma arte Também é um suco de milho E suco de milho lota, hein Caramba, vou te contar Então é isso aí Nós vamos continuar pra cá Pelo bairro do Boqueirão Pra não mostrar só a feira Nós vamos pegar esse trecho daqui Tem umas casas antigas Tem, esse bairro é antigo, né Esse trecho daqui é Vamos ali em direção ao supercentro do Boqueirão Entrar aqui pra dentro do bairro Do lado de lá É um hortifruti, né É, só que é muito interessante A feira aqui, mostra a feira Ah sim, não, tudo bem É, ele tem o hortifruti dele aqui Mas a feira é uma vez por semana E ele está a semana toda aqui Então está certo É isso aí Mas muito bem montado Pelo que eu estou vendo É, está saindo outra torre aqui É o que mais estão construindo aqui em Santos Olha aí Está fechado? Está fechado Ele deixou Eu fiquei procurando o semáforo Mas ele foi legal E do lado ali fica a faculdade, Unisanta Estacionamento Muito bom esse supercentro Ah, estacionamento é Tem dois andares, está vendo Esse supercentro aí Tem tudo aí dentro Inclusive tem até bons restaurantes Barzinhos, cafeterias Tudo aí Posso falar em cafeteria? O que você acha de entrar aí para tomar um cafezinho? Olha Ou tomar em outro lugar? Por enquanto eu tomei o soco de banho Ai caramba, esqueci dos raios Qualquer coisa eu pego um cafezinho para você Não, mas até você está tomando ainda ou dá uma pausa? Não, já terminei Terminou Quando você sentir que está com vontade de tomar café Dá para tomar, né? Eu acho que sim Que aí a gente pega outra cafeteria Nós vamos entrar aqui no bairro Aqui É pronto Sim Vamos atravessar aqui? Aproveitar Está fechado o semáforo Aquela avenida Aquela avenida lá é a Conselheiro Inébias Olha lá uma torre Olha outra torre Outra torre Eu estou vendo essa casa antiga aqui na esquina Dá uma olhada É antiga mesmo, hein? Eu estou procurando o ano Que normalmente essas casas tem um ano, né? Não é marcada Não tem não Eu estava procurando para ver se achava Mas normalmente é de 1900 e bolinha Alguma coisa É antiga Por aí Estileto É bolsas, é artigo de couro, estileto É bolsas, sapatos Aqui é tudo entrada para o supercento O que que é ali? Giane Gastronomia? É Academia É restaurante? É Ah, Academia Santa Cecília Santa Cecília é a faculdade, né? Faz parte Faz parte, né? Olha que legal esse restaurante É o prédio todo? É Caramba Eu acho que é para você ir à faculdade Ah Porque é quase anexo aqui, tá vendo? Academia, faculdade ali Ah, tá Olha, eu tenho certeza que o pessoal de Santos Que conhece Principalmente que mora aqui no bairro Eles vão comentar isso aí E vão explicar aí para a turma aí Para a gente saber também Porque esse Aqui eu acho que é um restaurante Caramba, é tão grande Anexo aqui Se faz parte da faculdade Antes de ir para a cafeteria A gente vai dar uma amostrada No lugar, né? Esse espaço aqui é novo Olha, tá vendo? Já tinha uma coisa que não tinha na outra vez Olha, tá vendo? Legal, né? Aqui, o que eu acho interessante Olha o que eu estou vendo ali Olha essa calçona Eu vou Se tiver máquina Vamos nessa aí A máquina de cápsula Olha que bacana Em cada espaço Assim, tem vários desses, né? Onde tem Alguma cafeteria Alguma lanchonete Tem as mesinhas É pra lazer A pessoa pede O que quiser ali Um cafezinho Tudo E fica aqui São vários pontos desses, né? Não tem Tem aquela máquina comum Se for máquina comum Eu prefiro daquela Que a gente já conhece Daquela outra cafeteria Porque normalmente Todo cacau show Ele tem aquela Aquela máquina Da três corações Que ela é De cápsulas E as cápsulas São muito boas A gente escolhe o sabor Que quer É muito legal E essa aí Não tem Essa aí tem aquela Máquina normal, né? Por máquina normal Eu já conheço ali Aquela cafeteria Que é Aqui é o labirinto Vamos ver se a gente Acha logo Ah, é pra lá É Freitas Exatamente É perto do Freitas Aqui O cafezinho deles aí É muito bom Tá aqui, ó O café do Paulinho Esse aqui É dez Bom dia Bom dia Vou tomar um cafezinho Expresso Eu acho que hoje Vai ser só o cafezinho Eu vou esperar Na mesa Tá legal então São dois É um pulo E um colete O café normal Tá? Tá bom Expresso Tá bom aqui? Tá bom Chegou o nosso cafezinho Lá do café do Paulinho E tá bonito o café O seu pra variar Caramba É mais bonito Porque de menina É Eu tô sabendo disso aí Cadê o seu pulque? Tá escondido? Deixa eu ver Ah, tá ali Então é isso aí É um suspiro O meu nunca vem bonito assim Porque não tem o leitinho, né? Então tá Então é isso aí, pessoal Vamos fazer uma pausa Pro nosso cafezinho, tá bom? Tá certo Vem com a gente Então faz aquele esquema, hein? Eu tô falando pro pessoal Que tá assistindo Dá uma pausa no vídeo Pega o seu cafezinho Sentou na frente da televisão Ou do smartphone Liga de novo E a gente toma junto Tá bom? Então um bom apetite pra nós E um bom apetite pra todos vocês Tomamos o nosso café Tava bom o seu café? Delicioso Outro espacinho aqui? E tem o Wi-Fi aqui dentro, viu? Olha a plaquinha lá Bacana É o tipo do centro comercial legal, né? Muito bem montadinho também, né? Você vai aonde? Eu vou numa nossa Aqui Aqui? É que aqui dentro é um labirinto Se você viu Tomara que você encontre Olha aqui Aqui nós já estamos Mais ou menos lá Pela região do Catar Tá vendo? Olha aí, ó Tá vendo? Vamos entrar por aqui? Vamos Outra casa de café Passamos, viu? Aqui tem uma mistura de café Com penteiro Com o pergunto Ah, mas tem de tudo aqui dentro A gente não pode dizer assim Ah, o forte aqui é isso É aquilo Não, tem É bem variado Olha que bonito Que legal aqui Olha Um arranjo bonito Aproveitando a árvore daqui Bem montadinho, né? Numa das pontas Eu queria chegar lá Pra ver Tem uma loja Que vende massas Vende Uma opção de coisa Já pronta Pra levar Eu não lembro o nome Eu acho que é aqui, ó Ah, olha ela aqui Tá vendo? Massas Veneza É, exatamente Olha as massas de pizza Que legal aqui O que é isso? Eu vou te tirar a coxinha aqui Tá vendo? Olha Olá Bom E tem café aqui também, agora que eu tô vendo, hein? Olha a Beverly Hills aqui, ó. Também tem uma loja aqui dentro, hein? Vamos por aqui. E do lado de lá, tem um restaurante. Também, hein? São várias entradas, várias saídas, percebeu? E a loja que você queria ver, você já encontrou? Já fui ver. Ah, tá. Eu fui informar. Certo. Ela disse que precisa ir a um outro lugar aqui perto, é isso? Isso. Saindo daqui. Agora eu vou ter que arrumar alguém pra uma noite. Boa loja, hein? Outra pracinha charmosinha, dá uma olhada. Sim. Costoso. Olha as luminárias, tipo antiga. Bacaninha, né? Tipo do lugar pra gente vir de tarde, tomar um lanche, vir bater um papo, legal, né? É, a gente não passa. Olha, outra lancheiria, cafeteria também, em coceria. Bomboniere, por que não? Legal, hein? Parece que é novo isso aqui. Bom, saímos ali do Supercentro Boqueirão. Vamos pegar um trecho aqui do Canal 4, Siqueira Campos. A chuva passou. É, tava querendo dar uns pinguinhos. Tinha uma massa. E agora já tomou uma massa. Pra entender. Tem um local bem gostoso, né? Pra dentar. Ah, aqui é. Tem uma padaria grande ali na esquina. A gente tava cobiçando ali pra tomar um café, né? Aí você deu a sugestão de fazer o... Tomar um cafezinho lá no Supercentro? Sim. E muito bom, por sinal, hein? É, eu atendi bem. Tem um café ali. Sim. Nós, né? Nós tomamos café lá. E muito bom. A rainha padaria. Bonita padaria. É. Aqui é o canal... Canal 4, Avenida Siqueira Campos. Tamo indo em direção à praia, né? Ok. Pra lá, seguindo pra lá... Tá vendo esse canal aqui? Seguindo pra lá, ele vai sair lá no caixa. Essa avenida. Ela passa pela Praça Palmares. Na Avenida Afonso Pena. E vai embora. Aí vai lá pro caixa. Aqui tem o Supercentro. Ah, o dia. Poxa, tem tudo a qualquer lugar esse dia, né? Olha a outra. E perguntado, hein? É. É, outra. Toda colorida. Bonita, né? Bacana, né? Olha, eu moro num andado amarelo. Não, não. Eu moro num marrom. Pode falar assim, né? É. A frente que ele aqui também... É diferente pra caramba. Edifício... Quarto... Crick Residência, é isso? É. Ah, eles estão podando as árvores todas aqui, tá vendo? É, acho que é a época, né? Você pode perceber aqui nessa avenida, que a maioria dos prédios são prédios antigos. Pode ver. Olha o do lado de lá, ó. Olha o do lado de lá, ó. Tudo aqueles prédios de três andares, a maioria. Eu já entrei em bastante lugares assim, de prédios de três andares, quatro andares. Eles são muito amplos, tudo grandes. Os mais santinhos, né? Isso, é tipo assim esses, ó. Olha lá, você pode ver até pelo tamanho da janela da sala. São salas grandes, às vezes dois ambientes, quartos amplos, banheiro, cozinha boa. Não sei, antigamente eles faziam os apartamentos assim, nos prédios menores, mas eles faziam tudo grande, empolgado, né? E aí, do lado de lá tem bastante, assim, que agora é tudo torre, né? Pode ver, o lado de lá é tudo mais antigo. Todos tipo baixinhos, né? É. Esse aqui, ele, um, dois, três, quatro, cinco andares, já deve ter elevador, né? Mas não é muito moderno, não. Poxa, estão podando tudo aqui, hein? É, acho que para não morrer as árvores também, elas pegam mais força, né? Sim. Olha, as casas também são bem antigas, tá vendo? Olha os prédinhos lá para dentro, ó, tudo, tudo assim antigo. É. Aqui, ainda é Boqueirão, né? Bairro Boqueirão. Olha o que dá. Tá vermelho, mas não tem nada lá vindo. É, ainda é Boqueirão. Boqueirão. O bairro é imediatamente depois dessa avenida para lá, do canal quatro ou cinco, não me lembro agora. Passa a ser aparecida, não é? Eu acho que é depois do canal cinco, eu acho. Há um machinho aqui também. É, é tudo prédios antigos, mas eles são ajeitadinhos, eles estão tudo pastilhados novos. Olha o outro aqui, mais ou menos da época, assim, antigo, ó, tá vendo? Doce do lado. A maioria deles. Eles fizeram os prédios e, olha aí, ó, e ninguém vende, só reformam, né? Lá da Siqueira Campos, canal quatro, viemos parar aqui na Conselheira Nebias. Que mudança, hein? É, cortamos o caminho direto, mais um lugar para ser mostrado. Avenida Conselheira Nebias. Bem direcida também. Como todas elas que cortam aqui da praia lá para o centro, é uma avenida que não tem canal, né? É, mas só ela faz o mesmo trajeto, ela vai da praia até o centro da cidade. Sim. E muito comércio, demais. Um outro dia ali, e ali para frente tem um Carrefour, dá uma olhada. Esse Carrefour, antigamente, ele tinha o nome de um supermercado que eu não lembro se era só esse supermercado ou era uma rede. É, Eldorado. Eu não sei se o Eldorado era uma rede ou era só o supermercado Eldorado. Era ali onde é o Carrefour agora. E aqui o dia, todas as lojas do dia tem o mesmo padrão, né? Mesmas dimensões, a loja é sempre igual, né? Sim. E aqui está o Carrefour. É antigo. É antigo. Bom, nós vamos terminando por aqui, o nosso passeio de hoje. O nosso intuito foi mostrar a feira. Feira que não teve pastel. Não teve pastel. Espero que vocês gostem, mais um passeio aí para a gente. Sim. Pegamos aí uns trechos aqui do Boqueirão, ali no entorno do Supercentro, um pouquinho do Canal 4, a Siqueira Campos. E agora, outro trecho da Conselha de Médias. E vamos fechando o nosso passeio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem tudo o que vocês quiserem, que vocês vão ter resposta para todos os comentários, tá bom? Então, é isso aí. É isso aí, João. Muito obrigada, nossos amiguinhos, mais uma vez. E se cuidem, hein? Tá certo, então, pessoal. Até o próximo passeio. Até o próximo. Tchau.